Esse é o DJ PS4, o moleque é o bicho ao brilho Eu vou socar, socar, socar sua pepenca Eu vou socar, socar, socar sua pepenca Vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Então vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta Ó, vem, vem do tabuão, rebolando o pacotão Quando tu acha que é besteira, mas não tá brincando Mas não tá brincando, mas não tem sentimento Nós vai sair sucando, se tá se apaixonando Nós não tá nem ligando, aqui no Elipa Nós tá empurrando, e lá na Marconi Nós tá empurrando, lá na 17 Nós tá empurrando, vem dos quatro cantos Também do Capão Redondo Vem dos quatro cantos, também do Capão Redondo Vem dos quatro cantos, também do Capão Redondo Vai comer, vai comer, vai comer seu perito Vai comer, vai comer seu perito Vai, hoje é sexta-feira e eu vou partir pro bailão Lá tem vara safada, tá nada do rabidão Novinha, deixa atenção, escutando, vou falar Vem, vem, no seu olhar já senti, você quer lutar Vem, vem, no seu olhar já senti, você quer lutar Vem, vem, no seu olhar já senti, você quer lutar Nessa resenha vai ter tudo que eu desejo Nessa resenha vai ter tudo que eu desejo Vai ter goira morena E puta no meio, vai ter goira morena E puta no meio, vai ter goira morena E puta no meio, e puta no meio, e puta no meio Pode paca essa noite, eu saco, 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 saco no teu treme Pode paca essa noite, eu saco, 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 saco no teu treme Essa resenha vai ter tudo que eu esperava Essa resenha vai ter tudo que eu esperava Oira morena aqui dentro da minha casa É hoje que eu tô com a pica, é hoje que eu tô com a vara Essa resenha vai ter tudo que eu esperava Essa resenha vai ter tudo que eu esperava Oira morena aqui dentro da minha casa Esse é o DJ PS4, o moleque é o bicho é o brilho